Santo Antônio É um bom padrinho, é menino de Jesus nosso Senhor Eu disse a Santo Antônio que queria me casar Porque sozinho assim eu não consigo mais viver São Pedro, o maridinho bonitinho foi pescar E São João jurou que meu compadre ia dizer Santo Antônio é casamenteiro E São Pedro é bom pescador Joãozinho é um bom padrinho, é menino de Jesus nosso Senhor Santo Antônio é casamenteiro E São Pedro é bom pescador Joãozinho é um bom padrinho, é menino de Jesus nosso Senhor Eu disse a Santo Antônio que queria me casar Porque sozinho assim eu não consigo mais viver São Pedro, o maridinho bonitinho foi pescar E São João jurou que meu compadre ia dizer São Pedro, o maridinho bonitinho foi pescar E São Pedro, o maridinho bonitinho foi pescar E São Pedro, o maridinho foi pescar E São Pedro, o maridinho é um bom padrinho Santo Antônio é castamenteiro E São Pedro é bom pescador Joãozinho é um bom padrinho É de indigno de Jesus nosso Senhor Santo Antônio é castamenteiro E São Pedro é bom pescador Joãozinho é um bom padrinho É de indigno de Jesus nosso Senhor Eu disse a Santo Antônio que queria me casar Porque sozinho assim eu não consigo mais viver São Pedro é um maridinho bonitinho foi pescar E São João jurou que meu compadre há de ser Santo Antônio é castamenteiro E São Pedro é bom pescador Joãozinho é um bom padrinho É de indigno de Jesus nosso Senhor São Pedro é um bom padrinho E 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 São Pedro é um bom padrinho Obrigado.